Chegue Marquinhos Só vai dar a coisa da isso, pra pedretar Pedretar o pincel Eu quero comer do jeito, faz chance Alguém de vantagem, como foi agora O parceiro fez um movimento de encontro E já viu o fim, vai retar Vai, 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 vai Vai por esse cara Bota lá pra trás, então Vira isso, cara Vira aí Vira em malvadeja, sozinho, senhor Sim Primeira bola que ela viu, senhor Vai, vai Vai, vai O próprio Almeida é corrideiro O Almeida é corrideiro também Boa! Uma pamba Isso, o Vini Júlio não sabe fazer com ninguém Ah, tá, só tem um jogador Isso, o Júlio só, só vinte e subiu pela seleção É mais ninguém, isso não vai acabar Não é fácil Aí vem saindo o time brasileiro Começando lá atrás Começa tudo de novo Bruno Guimarães Fez um toque de lado Aí é o Bruno Militando, outra vez com o Bruno Olha que show bonito Aí enfiado com a Vini Júnior Vai Vini! Vai Vini! Vai Vini! É o Vini! É o Vini! Vini Malvadeja Vini Malvadeja Respeito o Vini Vini Malvadeja Vini Malvadeja Vai fazer assim que tomar Retomar o ataque na velocidade Não tomar bola e ficar esperando pra tocar de lado Vini Malvadeja Isso, meio sem saber o que fazer Meio sem saber pra onde ir A bola batida de qualquer maneira Marquinhos toca, militão Dá um pouquinho na bola, isso Deixa aí que eu vou em Guimarães Vini Malvadeja Vini Malvadeja Vini Malvadeja Vini Malvadeja